Oi lindonas, a receitinha de hoje é pra você que está sofrendo com o seu cabelo seco, poroso com aquelas pontas ressecadas, você já não sabe mais o que fazer essa receita vai te ajudar muito, vai deixar o seu cabelo com um brilho incrível, totalmente recuperado agora se você quer aprender a fazer essa receitinha e deixar o seu cabelo maravilhoso vem comigo, para fazer a nossa receita você vai precisar de uma máscara capilar eu estou utilizando a da escala maionese, mas você pode utilizar qualquer máscara de sua preferência vou adicionar o óleo de coco, o óleo de coco ele é bem hidratante que vai tratar aquelas pontas secas vou adicionar também o óleo de cenoura, pois ele é bem nutritivo que vai ajudar a tratar aquelas pontas ressecadas, o cabelo ressecado, aquelas pontas espigadas e por último vou adicionar uma colher de vinagre de maçã, ele trata o cabelo seco, poroso, sela as cutículas dos fios deixando o cabelo mais alinhado, mais hidratado e você pode colocar a sua misturinha em um vidrinho ou outro recipiente para você estar utilizando antes das suas lavagens aplique no comprimento e pontas sempre antes de lavar os cabelos com o cabelo sujo, seco, pois essa misturinha vai hidratar, nutrir, dar força e resistência aos fios além de proteger na hora da lavagem deixa agindo de 10 a 15 minutos depois faça a lavagem normalmente dos fios se você preferir, pode fazer uma hidratação para potencializar ainda mais para o seu cabelo ficar ainda mais hidratado, nutrido ou se você preferir, você pode utilizar essa mesma misturinha como hidratação e o resultado é um cabelo super hidratado com as pontas hidratadas, nutrida um cabelo mais forte, resistente e com muito mais brilho e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então se você gostou, já deixa o like não deixe de se inscrever aqui no canal se você está chegando aqui agora se inscreve no canal para você não perder nadinha do que eu postar um mega beijo e até o próximo vídeo tchau